Olá pessoal, Raquel do Caçã Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje vou responder uma pergunta bem legal, que surge com bastante frequência, que tem algumas nuances que eu acho muito importante vocês considerarem na própria pergunta, tá? Essa é uma pergunta da Mari Jesus, ela deixou aqui pelo YouTube, ela disse Tô sempre acompanhando seus vídeos e queria uma dica pra quando eu for passear com o meu cachorro. Ele é muito ansioso, puxa a coleira e ele é um bebê. Eu adotei, ele deve ter entre 2 ou 3 anos, como eu faço pra ir passear com ele sem ele puxar na coleira. Mari, obrigadíssimo pela sua pergunta, tá? E eu vou responder essa pergunta de uma forma bem objetiva e eu vou mostrar pra você aonde estão alguns erros aí. Primeira coisa, tá? Você adotou um cachorro adulto entre 2 e 3 anos, é a primeira etapa de maturidade do seu cão. Então, eu sei que você tá mostrando como você vê ele, que é como um bebê, mas de bebê ele não tem mais nada. Você tá falando de um cachorro adulto com total capacidade de tomar decisões e fazer escolhas e provavelmente ele já veio com alguns hábitos que eu não sei quais são. Então, o meu objetivo em te falar isso é pra você prestar bastante atenção como o seu sentimento entra nesse contexto. Isso vale pra todos nós que temos cães, tá? A gente tende a ver o cachorro de uma maneira, e normalmente a gente tende a ver o cachorro de uma maneira muito sensível. Ele é um bebê, ele é o meu filho, ele não sabe. Então, a gente acaba criando uma série de justificativas pro cachorro errar e continuar errando, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas expectativas que são naturais, como você tem que você espera que o seu cachorro não puxe na guia, né? Quando a gente fala de cachorro que puxa na guia, a gente tende a pensar no lado objetivo da coisa, que é que tipo de ferramenta eu vou usar, e a gente pensa só nesse cenário da caminhada em si. Mas muitos e muitos mesmo, a maioria dos cães que eu atendo que puxam na guia são cães que têm outros problemas comportamentais e têm muita falta de orientação e disciplina na esfera de convívio. Quais são esses exemplos? Normalmente, esses cães têm muita liberdade dentro de casa, eles têm muita permissividade, esses cachorros têm provavelmente acesso à casa inteira, sobem e descem no sofá quando querem, sobem e descem da cama quando querem, têm carinho de forma excessiva, eles são premiados praticamente por eles existirem, então são cachorros que têm tudo na hora que eles querem, quando eles querem, isso faz com que seja muito difícil você, ser humano, se tornar relevante no que diz respeito à disciplina e regras. Então eu gosto de ilustrar isso com muita clareza, porque puxar na guia é uma consequência de um estado mental de excitação constante e não conhecimento de regras e limites. Porque como que isso se traduz, a forma como você vive com o seu cachorro todos os dias dentro do seu contexto de casa, no dia a dia, ela é a raiz do problema que você vai ver lá fora quando você sai com o seu cachorro para passear, tá? Então, no seu caso em particular, é legal, estou super feliz que você tenha chegado no canal, que você esteja absorvendo um pouco desse material, mas faça uma reflexão que é, como o seu cão se comporta em casa, quais são os hábitos que ele tem na sua casa, ele entende o conceito de sim e não, isso é uma chave essencial para muita gente, tá? Você já experimentou apresentar as restrições da casa e eu recentemente fiz um vídeo falando sobre a introdução de um novo cachorro em casa. Até eu fiz o vídeo mais focado na questão de filhotes, mas ele é bem aplicável também na questão de cães adultos novos e você ter um cachorro adulto novo na sua casa, tá? Então, quando a gente traz um novo cachorro, é muito importante, já desde o dia 1, a gente estabelecer o tom da relação certa que a gente quer ter com esse animal. Você pode amar ele até o fim da vida, mas o seu cachorro tem que ter respeito por você. Ele tem que aprender muito cedo o que ele pode e o que ele não pode fazer dentro de casa. Então, uma coisa legal que eu posso te sugerir já desde cara, introduzir o uso da caixa de transporte para o seu cachorro. Muito importante, principalmente quando a gente fala de um cachorro adulto que vem para o nosso convívio. Dar toda essa liberdade para o seu cachorro se traduz em ceder o seu território para ele sem a sua intervenção. E isso faz com que ele, de cara, assuma uma posição de liderança na sua vida que lá na frente vai ser problemático para você. Então, um cachorro que é líder do seu próprio território não faz para ele o menor sentido seguir você numa caminhada. Porque é você que segue ele. É você que convive embaixo do guarda-chuva de regras que ele criou. E isso 24 horas por dia. E que se você sair para caminhar durante uma hora por dia, é uma hora lá fora e 23 horas aqui dentro. Ou seja, a quantidade de tempo que ele lidera essa relação é muito maior do que lá fora. Então, lá fora tem que ser uma consequência do que acontece aqui dentro, tá? Eu não sei se esse é o seu primeiro cachorro, se você já teve cachorro antes, mas quando eu vejo perguntas como a sua, eu sinto uma necessidade grande de aprendizado do seu lado. Então, eu sempre faço uma grande indicação para pessoas como você. Procure ajuda profissional, presencial. Traga um profissional para sentar com você numa consulta comportamental e te explicar um pouco do beabá desse convívio que você tem com o seu cachorro, para avaliar o seu cachorro pessoalmente e você também, porque você é uma grande parte dessa equação. E entender um pouco quais são as suas expectativas em relação a esse convívio e como esse cachorro está te vendo agora. Isso faz toda a diferença, isso precisa vir antes de qualquer outra aplicação. O uso da caixa de transporte, usar uma Prone Color como uma excelente ferramenta de passeio que eu gosto, são outras coisas que vão vir de acordo com análise que pode ser feita pessoalmente entre você e esse animal, tá? Eu falo isso porque eu já recebi bastante perguntas com essa característica da sua e eu sempre percebo que quando as pessoas perguntam nesse tom é porque falta um pouco mais. E isso não é demérito nenhum, nada mais é do que uma oportunidade de aprendizado. Então, eu sempre agradeço as pessoas que mandam perguntas assim, mesmo que soe como uma coisa muito simples, é uma oportunidade de você entender o quão valioso é a presença de um profissional com você, nem que seja por algumas sessões, para você pegar um pouco mais o ritmo da coisa e entender como você pode começar a mudar. Em resumo, puxar na guia é uma consequência de hábitos de convívio que o cachorro tem dentro da sua própria casa. Não saber esperar, não saber respeitar regras, tudo isso são coisas que precisam vir de você. Você é a pessoa que está com esse cachorro todo dia, ele tem que entender que essa é a forma que o mecanismo doméstico vai funcionar. E o mecanismo social é um reflexo do mecanismo doméstico de cada cachorro, tá bom? De novo, eu te agradeço muito pela sua pergunta e eu acho que para você, em particular, é super importante uma ajuda presencial. Se você tiver disponibilidade, procure o profissional da sua preferência, eu estou à sua disposição, mas se você não estiver aqui em São Paulo, procure alguém que possa te ajudar, tá? Puxar na guia, como eu falei, é uma consequência. Tem ótimas ferramentas que podem ser usadas, mas eu não gosto de indicar a ferramenta por si só quando eu sinto que o caso precisa de um pouco mais de atenção, principalmente no lado de orientação pessoal, humana, que é o seu caso aí, tá bom? Mas, de qualquer maneira, eu te agradeço muito pela sua pergunta. Obrigada de novo pela sua participação. E para todos vocês que tiverem dúvida em relação a esse e outros temas, deixe aqui nos comentários. Vai ser um prazer, como sempre, ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.